Ixi, olha lá galera, começou hein Então galera, isso aqui pra quem não sabe É o jogo da galinha, do frango doido Cara Nossa senhora E já vambora Ó, 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 ó Peguei uma chave aqui Bora que aqui tem uma porta aqui hein Ó, ó Aqui, é aqui ó Ó lá, ó lá, vambora hein Passando aqui no duto de ventilação Ó, ó lá, pra descer mesmo E morreu Ó lá, mais queda hein Pof, caiu moleque Salvou lá, salvou lá, 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 lá E vambora, vambora, ó a música Ih Ih É galinha mano, ó Galinha tá aí porra, então lá galera ó Tem que destrancar essa porta aqui hein Tem que puxar três alavanca aí E tem que vazar moleque, mas por enquanto A galinha doida tá por aí hein Complicou Cadê ela, cadê ela Eu quero ver onde é que ela tá hein Ó, peraí, ó Aqui ó Aqui ó Aqui Aê moleque, é primeiro hein Aí ó só, aqui ó Oxi Na hora que eu me escondi A bicha apareceu Ó, ó, ó Vocês veem que não é brincadeira Ó o tamanho Olhe Oh, ó Ixi Olha lá, ó E vai andando rebolando ainda Ó, ó fia Tô aqui ó Olha lá, ó Virou bundão pra mim ó Nossa senhora A bicha vê mesmo hein Ó, ó Vai pra lá, vai pra lá É isso aí mesmo Ó A palavra fia Ó Ó, eu vim hein Eu vim Ó a outra alavanca aqui ó A segunda mano Da onde? Olha só aí Aqui Uh É só não morre Ô danado Onde que tu tá hein Quero saber E essa porta aqui Não abre mano Tem que ter chave Ó só Aqui ó Aê Ó Ó Ih Tem que ter mais uma alavanca hein Mais uma Mas deve tá aqui nessa sala aqui ó Cara, mano Não consigo pegar não Ô frangão Desistiu de me procurar já Cagão sem exceção Ah não Que paca não Aí, aí Enfia aí Enfia aí Mané Sai, sai, sai Aí, aí Esconde aí Esconde aí Que tu me acha não hein Pernudo hein Vou cortar essas pernas fora Vou comer Que delícia Ó lá A bicha não sai daí ó Ó Trava a dona Bota nas paredes Foi, foi, foi Foi hein Ó, ó Ó Ó O zoião O zoião da bicha Ó Ó Pegadão, pegadão Aqui Ó Ó danado ó Ih, peraí Olha só Não Achei a chave Mané Ah bicha me pegou mano Eu travei na porta aqui Mano Que merda hein Deixa puxar aqui Eu achei a chave Mané Achei a chave Pô Aê danado Agora não vai pegar não hein Eu nunca pensei que eu ia jogar um jogo Cara Que a galinha me pega mano É vivendo que se aprende Aqui tá a chave ó Aqui galera ó A última aqui ó E salvou hein Sai da frente Tá pega Porra Que esconde Aê, 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 aê Agora a bicha tá aquiçada hein Só falta sair hein Ih, olha lá a safada trancou ó Ah que bicha safada mano Capivara Tá cheirando cara ó Olha lá ó Tá cheirando eu Aqui galera a saída Aqui Foi Olha lá moleque Passei hein Opa Fase 9 hein Olha isso ó Um galo de ouro rapaz ó Opa ó só Dá pra descer aqui Exatamente Ah moleque Aí sim hein Temos um celeiro agora rapaz Tá beleza O que eu tenho que fazer aqui agora O que que eu faço Ah Falta um negócio aqui ó Tá aqui a danada ó Me deixa em paz Eu vou correr pra cá hein Foi moleque Foi E agora mano Eu vou ter que revirar o celeiro inteiro Pra achar essa peça malandro Eu vou fazer o que Ô fia tá por aí Vem 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 Ela vem até aqui ó mano ó Olá 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 Vai pra lá vai pra lá fia vai pra lá Eu não quero mais se ver Mentira Achei tá por aí Ai galera aqui pô Achei moleque Aqui ó fia Tô aqui ó bundona Aqui moleque ó Tem que apertar aqui agora Levanta Ah Ai 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 Não Mentira isso aí cara Não é possível Cara Mano que mentira Cara Tá uma p*** A bicha vem baixinha Atrás de mim hein Quer brincar Quer brincar Tá brabo é Ah tô fudido Morri já Ah o frango dói Peraí mano Apertei hein Vai subir Não P*** que eu parei Aí apertei hein Vai levantar não Vou levantar a bicha Olha lá Quer ver ó Olha lá Olha lá Vai levantar na hora que ela passou Olha levantou Olha lá mesmo Olha lá Abaixou ela Você não tava programado não hein Que onda é essa meu irmão Aí galera Subi hein Aí moleque Agora sim hein Pra descer aqui Beleza Desci hein Uá Peraí Uh Tá mapa novo aqui hein Ó Foi Sobe aí Sobe aí Aí moleque Lá moleque Subi de novo hein Opa Ó lá ó Então galera Acho que eu tenho que Botar a galinha pra dormir hein Com algum gás aí Alguma coisa aí hein É mesmo é Ó Ó Ah moleque Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ô Mas já sim Peraí Eu não estou suportando mais Eu não estou suportando mais Ah moleque O gás não tá funcionando ainda não hein Ó lá ó Ó a bicha tá ali ó A bicha tá ali ó Vocês são os fiotes dela ó Ô galinha Você é dos fiotes Você é ou não Meus maridos Tudo isso Peraí Ah moleque Ó só Ó só Liguei 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 Aí eu tenho que voltar lá pra galinha Ah beleza mano E eu botei ela pra dormir hein Ah lá Ah me viu Esconde aqui Esconde aqui Esconde aqui Ó lá bicha lá ó Não sai de lá não ó Sai de mim É trap Tem trap ali mano Porra que desgraça hein Ó lá Vem pra cá ó Ah sai pra lá eu corro hein Com certeza Isso fia Fui hein Vazei Corre Aí 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 Peraí aqui O gás Foi moleque Dormiu Rapaziada ó Finalizou o joguinho aí Jogo doido hein Botou uma galinha pra dormir aí Pô jogo diferente Eu nunca tinha jogado um jogo É um frango doido aí moleque Então é nóis Até a próxima valeu Fui hein Tchau 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 Tchau